E hoje o canal Mirante News está aqui no Estação Cidadania em Indaiatuba, no Centro Esportivo do Trabalhador. Está anexo a esse conjunto esportivo da Prefeitura Municipal de Indaiatuba. O assunto aqui hoje é basquete. A mesma equipe de Indaiatuba que está disputando os jogos de jornais, que é o Sub-21, hoje está jogando aqui nesse espaço, na Estação Cidadania, pelo Campeonato Metropolitano de Basquete. Indaiatuba fez 75 a 51 em Etupeva. Venceu essa partida e está muito bem na competição. E nos jogos de jornais, que nós vamos trazer aqui um bate-papo com o Rafael, que é o coordenador do esporte de alto rendimento de Indaiatuba. Nos jogos de jornais, Indaiatuba passou em primeiro lugar. A equipe está muito bem. Ela venceu o Leme e a Guaí no grupo dela. Passou para a próxima fase. Vamos falar também da 64ª edição dos jogos de jornais, na qual Indaiatuba pertence, que é a 4ª região esportiva do Estado de São Paulo. Tudo isso aqui no canal que respira informação de Indaiatuba, Mirante News. Convidando você, meu amigo, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Mirante News, o canal da informação de Indaiatuba. Aqui nós estamos cobrindo tudo o que acontece em nossa cidade. E hoje aqui nós estamos, pela Liga Metropolitana, acontecendo um jogo de basquete aqui no Estação Cidadania de Indaiatuba. Nós estamos acompanhando, vocês estão vendo imagens dos atletas se preparando. Onde acontece a partida de basquete em Indaiatuba, com seu time Sub-21. Está muito bem na competição. E hoje pega a equipe de Ituperva. Vai ser um jogaço, uma partidaça de basquete. E você não pode perder aqui os detalhes, as informações que nós estamos colhendo aqui para você ficar sabendo em primeiro lugar. Está muito bem na competição. Foi bacana o jogo, foi uma experiência fantástica, eu Antônio Herrera e o Vanderlei Arlindo que está na imagem, nas filmagens, captando aqui para o Mirante News. E mais uma vez nós aguardamos você lá dar seu like e você se inscrever. Foi fantástico o jogo, muito gostoso. Olha, Indaiatuba foi soberano durante toda a partida. O sexteto de Indaiatuba aí, realmente fantástico, sub-21, jogando muito bem. Tanto é que o treinador de Itupeva a todo momento ficava pedindo tempo técnico, parava o jogo para orientar a sua partida. Indaiatuba não tomou susto em momento nenhum e o placar final, o resultado final diz o que foi a partida. Indaiatuba fez 75 pontos contra 51 pontos de Itupeva. Mais uma vitória, esse jogo válido pelo Campeonato Metropolitano e essa equipe vai dar muita alegria ainda para Indaiatuba, para a Secretaria Municipal de Esportes que tem o nosso secretário Marquinhos Moraes no comando. Está show de bola essa equipe que representa a nossa cidade nos Jogos Regionais também. Valeu, mais uma participação aqui diretamente do Espaço Cidadania. Hoje, domingo, um domingo maravilhoso. Nós estamos aqui acompanhando para que você fique bem informado. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.